De danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT pagou 3.724 indenizações por acidentes de trânsito na Paraíba. Quase 3 mil pessoas receberam auxílio por invalidez permanente no Estado. Estes casos representam cerca de 70% dos processos aprovados entre janeiro e junho deste ano. Apesar de ser um número alto, ele apresenta uma redução de 18% na comparação com o mesmo período de 2017. 441 famílias paraibanas receberam as piores notícias e a indenização por morte de algum familiar no trânsito. A Paraíba é responsável por 7,14% dos acidentes com vítimas fatais no Nordeste. O Estado também representa 5,01% das despesas médicas pagas pelo DPVAT na região. 329 paraibanos receberam esse tipo de indenização em 2018.